Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meus amores! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Marquise Araújo. Olha, meus amores, estou aqui compartilhando com vocês esse bolinho de cenoura que eu fiz, ó, agora à tarde, para o lanche, né, aqui na casa dos meus pais. Olha só, meu pai já lanchou, comeu do bolo, minha mãe ainda vai comer, que ela quer comer com café, só que ela está dormindo, né, quando ela acordar daqui a pouco ela vai comer, tomando um cafezinho com leite, e olha, meus amores, como ele ficou fofinho, ó, bem fofinho, bem fofinho. E olha, minha amiga Franci, estava na sua live aí, você falou que gosta de bolo de cenoura, ó, que delícia! Olha só, bem delicioso, ó, bem assadinho. Olha só, que delícia! Te ofereço com muito carinho, tá, amiga Franci Batista, e para todos os meus amigos, eu ofereço esse bolo com muito carinho. Servi dos meus amores, bolo de cenoura, simples, mas delicioso, quem gosta de um bolinho caseiro assim, ó, eita, que delícia, ó, bem fofinho, olha só, bolinho de cenoura. Bom, meus amores, esse foi um vídeo simples, curto, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, e quero agradecer a todos vocês, pelo carinho, pelas orações pela minha mãe, quero dizer a vocês que ela está bem, né, já fez a cirurgia, e ela está bem, se recuperando, graças a Deus. Tá bom, meus amores? Obrigado pelas orações de cada um de vocês, pelas palavras de fé, de esperança, e muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. beijos, meus amores.